Tá virando caos, não tá não, gente? Ou vocês não perceberam? Vocês não perceberam, não? Não tá passando da hora? Ei, a bagunça não já generalizou? E mexe com o Estado aqui, depois mexe com esse aqui? Aí manda a Força Nacional? Aí aquetou? Vai pra esse agora? Aí a facção dali tá mandando? Vamos agora fazer uma rebelião? Vocês não perceberam, não, que o Brasil tão fazendo tudo pra dar errado? Olhem, analisem, sejam inteligentes, sejam inteligentes, sejam inteligentes. Eu peço a você, a sua atenção, acredite um pouquinho neste velho, caduco, de 53 anos, só tenho a sétima série, mas aprendi na vida, na dor, como é que se vive. Analisem o que é que a imprensa está entregando na sua casa, na sua sala. Mentiras, 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 mentiras. Tá um caos, tá um caos. A cada dia que passa, eu só vejo desgraça. O povo quebrando, povo não. Vagabundo atendendo fogo em ônibus, atendendo fogo no carro de quem não tem nada a ver com a história. Vocês viram ali? Carro de particulares. O comércio fecha as portas, rapaz. O que é que é isso? Vagabundo mandando o comércio fechar a porta. Vai, fecha a porta. Baixa, vai. Baile funk na porta de moradores de gente de bem. Cala a boca. A gente vai fazer um baile aqui. Se a polícia entrar, é pau. Ih, desculhambou mesmo agora. A gente esperava outra resposta. Quer dizer que agora faz o que quiser. Ah, mas o carnaval, se sair com uma peruca de negra maluca, aí não pode não. Pode tocar fogo na porta dos outros, quebrar carro, tocar fogo no ônibus, pode pichar, só não pode sair de peruca. Não, aí você está machucando com as raízes africanas. O que é que é isso? Peraí, pare. Pare. Que palhaçada é essa, hein? Está na hora. Passou. Está na hora. Está na hora. Está na hora. Está na hora. Pelo amor de Deus, está na hora. Vamos reagir. Se não, minha gente, primeiro querem nossas crianças. A tara é nossas crianças. Olha como mexeram na família todinha. A tara é pegar nossas crianças. É dizer para ela que é normal. Meu filho, eu vou chamar um comercial. Mas antes eu queria que você refletisse comigo. Eu vi mulheres, mulheres, família, do bem, pedindo um vagão exclusivo para mulheres em São Paulo. Vocês lembram disso? Sim! Porque realmente era um abuso. Os caras se aproveitavam do aperto, do excesso de passageiros, e começavam a mexer com as mulheres. Pediram um vagão para as mulheres. Pois bem, foi atendido, não foi? Foi. Você sabe o que é que as feminazas estão pedindo agora? Banheiro tem que ser igual para homem e para mulher. É o quê? Como é? É, banheiro tem que ser unissex, para todo mundo. Quem quiser entrar, entra. Ô, rapaz, minha filha entrando no banheiro, você ouviu um grito, ela disse, pai, tem uma mulher de bilola aqui, eu vou buscar lá dentro. Eu vou, eu vou buscar lá dentro. Eu vou buscar, entra no banheiro, para você ver? Como é minha filha, eu vou buscar lá. Vai, e, para você ver? Boa, já. Pois é, bom.